Acerca do que dispõe o regimento interno do TJMA, é correto afirmar que sempre que recebidos autos físicos do primeiro grau, será lavrado o termo de recebimento, no qual constarão a data e a hora do recebimento, o número de volumes e folhas, que deverão ser numeradas e rubricadas e deverão ser anotadas no termo de recebimento eventuais falhas ocorridas no processo. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 270. Sempre que recebidos autos físicos do primeiro grau, será lavrado o termo de recebimento, no qual constarão a data e a hora do recebimento, o número de volumes e folhas, que deverão ser numeradas e rubricadas. Parágrafo único. Deverão ser anotadas no termo de recebimento eventuais falhas ocorridas no processo.